Olá gente do canal Vitinha Soiadora Hoje eu estou aqui no quintal se balançando Olha Pegando uma fresca do lado da minha casa Na frente da casa de... Na frente não, na verdade não No quintal da casa de Valau Estou aqui me balançando Está uma fresquinha aqui Muito bom Está tudo bom aqui Deixa que... Vou escovar para a cabeça No negócio aqui Segura aí Acho que entrou no mundo do filho agora Aí Eu vou voar Espera aí, eu vou voar Espera aí, dá um jeito Eu vou fazer uma coisa aqui Vou ficar aqui Ah! 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 Ai, gente, tá tão bom aqui no quintal.